Olá galera do canal Zico 10, a gente está de volta, hoje recebendo um cara muito especial na minha vida, na vida do nosso Flamengo, todo cara que é rubro-negro tem uma admiração muito grande por tudo aquilo que ele representa e representou para todos nós, um exemplo muito grande de profissional e ganhou um dos maiores apelidos que a torcida pode ter dado para um jogador. Meu companheiro, amigo, o deus da raça, querido Rondinelli, a gente vai meter o você prefere aqui e você imagina, companheiro desde 1970, 71 por aí das categorias de base e eu vou ter que botar ele em umas enrascadas, mas ele sabe, está preparado, sempre conseguiu se livrar bem dos atacantes adversários, marcou uma porrada de fera, aí vai sair mole dessas perguntas aqui. Pô, meu irmão, você sabe que a recíproca é verdadeira, o carinho que eu tenho por você, por toda a sua família, as pessoas falam, Arthur Antunes Coimbra, ele é egoísta, cara, pô, ele começa o alfabeto com A, Arthur, e termina com Z, ele abraça todo mundo, pô. Então vocês querem que eu fale o quê? Ele é o único, cara, e não como atleta, mas o exemplo de tudo. Na época, Hélio Maurício, eu vim aqui. Não, nós viemos aqui. Ele era essa referência. É verdade. É, me diz uma coisa, você está aí em Cabo Frio, mas você lá de São José do Rio Pardo, ou você que era um zagueirão, não vou dizer que você era um xerife, mas você comandava ali a área. Quem era mais xerife? Mose, Fábio Luciano ou Rodrigo Caio? O Fábio Luciano, ele me deixou uma bela impressão também na fala. Sempre tinha uma palavra dura a hora que era necessário. Eu vejo o Mose meio que caladão, mas você botou os três aí, eu vou ficar com o Fábio Luciano, porque ele era de desestabilizar, atacante, impor, gostava muito dele. É, na hora da resenha, quem era mais resenha? O Júnior, Cláudio Adão ou o Cantarelli? Pô, resenha com o Cantarelli pode demorar pra cacete. Aí a gente me derrubou, né? Aí, não tem como, já vou excluir o Cantarelli, não tem como. O ritmo não pode cair. A resenha legal era Júnior, Júnior Capacete, tinha altas resenhas. Era fabuloso. Nós enfrentamos cada time aí, massa, né? E cada atacante do cacete. Qual era o que dava mais trabalho? Dinamite, Reinaldo ou Serginho Chulapa? Eu diria que eu vou ficar com o Dinamite, porque foi desde a base, entendeu? Chato pra cacete, né? Pô, com a mão, no verbal, entendeu? Então, ele me deu a oportunidade de encarar depois Reinaldo, Serginho Chulapa, Toninho Guerreiro, foi início da minha carreira, jogou no Santos, era, pô, cheio de marra também, mas o Roberto era o cara, Roberto, pô... E o técnico aí que mais marcou, o Joubert ou o Coutinho? Ah, eu vou ficar com o Joubert por tudo aquilo que ele... Nos ensinou, né? Exatamente, na base. Uma turma excelente. Aquelas mães à toa... Menino! Ô, menino, não faça isso, menino! Pô, falei com eles há uns seis meses atrás. Tá em tombos, tá bem, mas relembra de tudo. Me mandaram você como lateral direito. O que é isso? Você não joga de lateral direito, não, que eu vou te dar uma vaguinha ali no central pra ver o que ele arruma pra você. Ele ensinou a todos nós, né? A questão da importância dos fundamentos, né? Da dedicação nos treinos. E a gente evoluiu muito por isso. Eu me lembro, ele botava, Zico, o zagueiro na caixa de areia. Ele falava, você tem que ter impulsão, cara. Você tem que ter tempo de bola. Você tem que... Você entendeu? E pra você, eu tenho certeza. O que que é os fundamentos? São repetições. Se você não repetir, você não aprimora. Eu sempre soube das minhas limitações. Mas eu antevei uma jogada, por quê? Porque o Jobé, o seu Zé Nogueira, deu já alguns sinais de que você ali tem que se posicionar dessa maneira. O Velal me deixou um exemplo, Zico. Eu sempre cito isso. Onde, Nelly, você não sabe sair jogando. Se alguém te acossar, sua perna vai entregar pro atacante. Quem desafoga lá no centroavante, põe ela lá. A perna, quando tremia, não era mole não, né? Deus me livre. Eu tô comprometendo a nossa defesa, entendeu? Então, eu acho que é o beabá. Ali, eu tenho que evitar gols, né? É, você falou aí numa coisa que me chamou aqui pra outra pergunta que eu tenho. O mais importante no zagueiro é o posicionamento, a marcação ou o cabeceio? É o posicionamento, porque no posicionamento você faz a leitura de tudo. Através do posicionamento, você antecipa uma jogada tanto embaixo quanto em cima. Isso é óbvio. Agora, se você tá meia boca, ah, meu irmão, você já tá vendido. Você já deu chance pro atacante chegar na cara do gol. Ou finalizar, porque geralmente atacante, você é, porra, você é o mestre. Se ele levou pro lado esquerdo, saco. Levou pro lado direito, saco. Então, o que você tem? Você tem que espremer o atacante. Então, é posicionamento. Beleza. E agora, você, a gente jogou muitos, muitos campeonatos cariocas e tal. E qual que você achava mais complicado? Vasco, Fluminense ou Botafogo? Pra nós, pra nós, todos os três eram bravos. Mas lembra o que era a pedrinha na nossa chuteira? América. América. Lembra, Galo? É. O Galáio tomava sempre um pontinho da gente. Ganhar era difícil. Pegava a Verduzinha. Lembra? O Luizinho tomava, o Saudoso. E eu sempre digo, né, que o gol que mais me arrepia não é o meu. É o gol teu, que eu bati aquele escanteio. E eu sempre digo que aquele gol foi o gol que deu a virada na nossa história. Aquele título foi, talvez, um título que, se a gente não tivesse ganho, talvez aquela geração pudesse ser desfeita. Então, pra mim, tem uma importância muito grande. Mas teve outro gol de cabeça também, em 2009, que deu o título brasileiro ao Flamengo do Angelim. Ronaldo Angelim! Com qual você fica? O teu ou o do Angelim? Eu fico com o teu. Comigo não tem isso, não. Não, não. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Sabe o que eu vou... Porque... Olha, o meu teve uma referência de tudo isso que você falou. Mas o de Angelim, ele consagrou a ele e o nosso querido Andrade. Eles saíram de uma zona de desconforto total, entendeu? Por quê? Tava naquela... Vamos desfazer tudo aqui, já tá na hora, vamos trocar o Andrade, vamos não sei o quê. Então, na minha opinião, o do Ronaldo Angelim, ele foi uma referência de um novo recomeço ao Flamengo, que vinha nos altos e baixos terríveis. É especial pra mim. Tá bom. E agora, no Brasil, fora do Rio, qual era o adversário mais complicado desses três aqui? Atlético Mineiro, Inter ou São Paulo? O Atlético era enjoado, tá? O Atlético era um timinho... Além de... Eu tenho uma lembrança boa, né? A perda da audição do nosso companheiro Palinha. Eu perdi 70%, você lembra? Na final de 80 lá no Mineirão. O negócio parece que foi meio grave. Mas, enfim... Porque tinha todo o... Eu lembro, o único que desestabilizava, falando da outra equipe, o São Paulo. Era o Serginho lá, o resto jogava bola e tal. Mas, depois do jogo, o Serginho vinha... Eu sou assim mesmo, blá blá blá. Pô... E o Internacional, eu não... Entendeu? Tinha o Jair, o Claudio Miro. Mas o Atlético Mineiro, ele tinha jogadores de uma classe, de uma alta técnica. Mas jogadores também, tipo isso que a gente fala, de tumultuar ambiente. Palinha, Éder... Reinaldo também não era santo, maravilhoso, inteligente. Pô... Mas gostava do... O Serginho que era o mais educado. O resto, meu irmão... Sem dúvida. Mas, já está... O que você tem de pergunta aí para o nosso querido Rond? Muita participação da galera. É óbvio, muitos elogios quanto à carreira do Rondinelli, a esse apelido lendário. E aqui a pergunta que eu vou começar é muito boa. Que é do Luiz Otávio Lobo. Ele fala assim... Por que você não pulou para geral depois do gol do título de 78? Cara, o saudoso Eli Carlos me segurou. Eu lembro direitinho. O único que veio... Mas a minha vontade, eu tinha certeza que cairia, sabe? Tipo um avião e os caras tudo ali. Eu ia ter uns arranhões e tal. Mas o êxtase daquele momento foi cortado pelo Eli Carlos. O Gasper, perdão, underline A, pergunta... A zaga não tomar gol, o que você prefere? A zaga não tomar gol no 0x0 ou vencer nem que seja por 5x4? Ah, mas a nossa equipe, eu tenho para mim que a gente tinha uma zaga bem composta. Mas, de repente, em alguns jogos... Eu acho que o Zico é testemunho aí, ele sabe. A gente foi, da nossa época mesmo, de tomar poucos gols. Mas, pelo lado contrário, pode tomar 5x6, desde que a gente ganhe o jogo, a gente toca o barco. Mas, a nossa geração foi de não deixar fazer e quanto mais fizer, mais a gente humilha o adversário. Mais a gente encurrala o adversário lá. O Alexandre Eliang, ele pergunta o seguinte... Foi na maldade que o Palinha te tirou da final de 80? Foi, foi. Com certeza foi, porque você vê que é um lance de bola parada. O que ele premeditou, já tinha. Agora, não pensam vocês que eu não o irritei. Não pensam isso. Porque a gente se batia a boca, ele... Aí eu chego junto, entendeu? Eu nunca fui um zagueiro desleal, tenho certeza que não. Se tivesse uma provocação até com meus colegas de trabalho, eu também comprava briga, entende? Agora, em termos de deslealdade, ele foi desleal. Antes dessa bola chegar na área, ele já tinha me dado a cotovelar. Ele já tinha me botado a nocaute. Mas vida que segue, isso daí já é passado. E espero que ele esteja bem, viva bem. Mas que foi desleal, foi, totalmente. Foi uma obstrução. Beleza, Zico. Depois eu volto com mais perguntas da galera. Então tá aí, ó. O que é raça? Cabecear a cabeça pra tirar a bola? Ou levar cotovelada de ataque? Aí eu vou incluir mais outra. Uma pia que caiu na tua mão no Maracanã. Essa eu vi. Essa eu tava. Essa eu tava. Todas essas irreverências durante o jogo era uma coisa normal minha. Eu tenho. Você é sabedor disso. E eu falo, você quer uma coisa melhor do que você ser exaltado, ser enaltecido. Porra, o cara lá, ele mergulhou na cabeça do cara, no pé do cara e salvou um gol. Porra, mas ele morreu. Porra, morreu. Morreu, eu vou morrer um dia. Eu iria, dentro dessas conclusões, morreria feliz. É isso ou atenta de verdade? Eu acho que todos esses lances, eles falam exatamente aquilo que eu podia fazer em superar a minha falta de habilidade, minha falta de técnico. Então, é muito honroso pra mim eu saber que, por exemplo, você tá, você é o nosso ídolo maior. Representar dentro do campo quem? Esses torcedores que nós fizemos, Gal. E é gratificante a gente pegar e chegar aonde a gente chega hoje. Arthur, por causa de Zico, Rondinelli. Pô, é sobre o nome de minha mãe, cara. A maioria dos correntistas desse banco tem sempre o primeiro nome de Rondinelli. Recebi agora uma outra ali jogando tênis. Ó, tem dois garotinhos. O que que o pai, o pai, ele tá doido? Já fazem quase 40 anos que eu deixei de jogar bola. Um garoto de 10 anos chama Rondinelli. Tem uma segunda geração. Se alguém acompanhou isso é que sabe o que que isso tudo representa. Peraí, 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 peraí. Conta a história da pia, que eu não sei que história é essa. Tacaram a pia no campo? Não, não, a pia foi o seguinte. A gente, a gente tava jogando a preliminar contra o Bangu. Jogo ruim pra cacete, tava mal. E aí, quando nós chegamos no vestiário, Rondinelli foi, foi lavar a mão lá e o cacete, a porra da pia caiu. Depois da preleção, depois da preleção, nós tínhamos voltando pro segundo tempo. Aí, a pia caiu na mão dele, aí abriu, né, uma poda, um corte imenso. E aí, os caras queriam dar ponto, você não vai voltar, sangue jorrando de tudo que é lado. Rapaz. Aí, ele pegou lá, naquela época não tinha problema de sangue, negócio de AIDS, essas coisas. Ele enfaixou aquilo tudo e vamos pro pau. Aquilo foi um grande exemplo. Nosso time entrou de outra maneira. Uma injeção, uma injeção, exatamente. Aí, ganhamos de 2 a 0. Eu lembro que eu fiz os dois gols nesse jogo. Então, foi um grande exemplo pra todos nós ali de vontade, de garra e tal. Travura, energia pra gente chegar lá. É, isso tudo. Verdade. Você nunca foi um cara muito alto, mas eu sempre digo aí no canal, sempre digo que eu vi só dois caras saltarem na minha profissão toda. Um era você e o outro, o que eu peguei aqui no Japão, Rassegal. A mesma coisa, né? Não é saltar vindo na corrida. Você é saltar de parado. E você parado saltava da mesma forma que você vinha na corrida. Pô, nós tivemos aí três zagueiros no mundo, que também não era muito alto, mas se consagraram. Puiol, do Barcelona, Canavalo, da Itália e o Gamarra, do Paraguai. Qual que você fica, qual deles? O Gamarra, pra mim, foi um baita de um exemplo, como zagueiro, tanto embaixo como em cima. E hoje, você tem na seleção aí Marquinhos, Tiago Silva, Jeromel e Rodrigo Caio. Com quem você fica? Eu fico com o Rodrigo Caio, que é um baita de um sangue quente, de impor, de tudo aquilo que a gente define a jogada. Incendeia um jogo. Um que nos deixou, que eu lamento profundamente, mas vida que segue é o Rafinha. Com aquela vibração dele, aquele entusiasmo que ele passava para o outro. Mas o Rodrigo Caio, na sua pergunta, eu vou ficar com ele. Rodrigo! E no exterior, Sérgio Ramos, Van Dijk, do Liverpool, ou o Rommel Kerr, do Borussia? Sérgio Ramos, Sérgio Ramos. Osirco, eu vejo nele exatamente um zagueiro à lá Figueroa. Sempre lembra, Figueroa é imponente. A gente bateu de frente com ele diversas vezes. E a qualidade dele e comando, comando que ele tem de organizar a defesa. Em termos de raça, no Flamengo de hoje, você fica com quem? Você já falou bem aí do Rodrigo Caio, você fica com ele, com o Arão ou com o Gabigol? O Gabigol, ele incendeia, né? Ele, aquele jeitão dele de fazer o gol, vir para extravasar. Uma coisa que é lamentável, você ter que comemorar uma jogada em gol por duas vezes. Uma, você já extravasou aquela na autenticidade, que é a real. A outra é você esperar o VAR para tentar energizar de novo. E o Gabigol tem disso. Agora, onde eu vou, a minha última pergunta. Agradecendo muito a você, agradecendo aos nossos parceiros lá da Sem Saúde, que estão com a gente. E olha, a gente mantém o sarrafo lá em cima, trazendo convidados desse nível. Caras que têm história para contar, uma história lindíssima. E que eu me considero um privilegiado de poder estar junto esse tempo todo. Onde, hoje, você falou aí do velal, você falou aí do que a perna tremia e tal. Agora, hoje, os caras estão saindo com a bola ali do goleiro e tal. Né? E vai daqui e dali. Tem muita gente se entregando mais do que fazendo coisa legal. Você ia atrasar a bola para a goleira ou ia continuar dando chutão? Ah, garoto, vou te falar, você tocou na ferida, irmão. Eles não prepararam nem goleiro para jogar de zagueiro central, de volante, como falava na nossa época. Eles simplesmente, lógico, noi, noi. Aquele lá já estava escrito, você sabe. Ele joga na Alemanha, não é? Alemão, né? Alemão. Que, desde quando iniciou a carreira, a bola chega neles, domina e tal. Esse está preparado. Agora, aqui no Brasil, pelo amor de Deus, a gente vai, tem que lembrar, o coitado do Hugo, vai tentar tocar na caneta do cara, na pequena área, a infelicidade dele. Ô, Hugo, pelo amor de Deus. Já foi, já passou. Mas que ele se corrija. E não faça o que eles estão pedindo hoje. Ô, Galo, você iria olhar para mim, eu já ia ter entendimento, filho. Ô, Rondinelli, que gracinha é essa você tocar para o goleiro e querer receber para sair jogando aí de trás. Dá-lhe um bico, filho. Ali é zona de perigo, é zona de agrião, cara. Eu sou do Rondinelli. Bico para o mato que o jogo é de campeonato. E ganhamos tudo que ganhamos, cara. Tá vendo, Vegetto? Tá vendo como é que é, Vegetto? Raiz é raiz. É isso aí, pega na veia. Bum! Lá para cima. É isso aí. Beleza, Rondinelli. Que prazer grande falar com você. Se cuida aí. Lembrança à família toda. Tudo de bom. Em breve a gente está voltando a se abraçar aí. Valeu, Galo. Um beijo no teu coração, da sua família. Muito obrigado pelo teu carinho. E nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser, para se abraçar. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555. Ou fale com o seu corretor.